Meus amigos, como vocês podem ver, são 23 horas e 12 minutos, mas aqui ainda há movimento. Eu, nesse momento, estou a sair do meu bairro. Vou para o centro da cidade para vos mostrar o réveillon daqui da minha cidade. Então, eu convido a você a assistir esse vídeo até o final. Imagina só, 23 horas, os taxibikes ainda estão aqui na estrada, como vocês podem ver. Muitas crianças de um lado para o outro ainda estão a comercializar manga aqui na rua 23 horas. E aqui está muito movimentado assim porque é um dos principais lugares onde lançam foguetes. Então, as crianças vêm aqui, se concentram neste lugar aqui e esperam o momento em que é lançado os foguetes. Então, eu vou lá no centro da cidade para poder mostrar-vos o melhor réveillon da minha cidade, tá bom? Mas, para eu poder chegar lá na cidade tão rápido, vou levar uma bolinha aqui do taxibike. Taxi! Vamos lá para a cidade, vamos. Quanto é que é para o marginal? É 15 ou 10? É 20, é possível? 15, né? Ok, tá nice. Vamos lá. Vamos subir o taxibike e lá vamos, né? Então, eu convido a você a assistir esse vídeo até o final. É assim como está a minha cidade, às 23 horas. E aproveitar esse momento também gravar o vídeo noturno, né? Porque muitos de vocês já pediam. Carlton, grava o vídeo noturno. Nós queremos ver como é que a tua cidade fica assim no período da noite. Então, eu vou aproveitar esse momento também para gravar um vídeo noturno. Para vocês poderem ver como é que fica a cidade de Carlton Pedro, né? Então, fique aí. Fique acompanhando esse vídeo. Aproveitar também este momento e desejar boas saídas e boas entradas a você que acompanha o canal Africanidade Zé Pé, tá bom? Hoje isso vai ser... E então, aqui onde eu estou nesse momento chama-se Marginal da Cidade de Calimane. Normalmente, aqui antes da pandemia, o pessoal se concentrava nesse lugar, ou melhor, eram criados eventos nesse lugar, onde tinha um palco, vinham vários cantores e atuaram, mas por causa da pandemia, esse evento não vai acontecer. E aqui, era o lugar onde se lançava mais os fogos de artifício, né? É por isso que nesse ano, mesmo assim, o pessoal ainda se reúne aqui para esperar a virada do ano, ou melhor, para ver os melhores fogos de artifício, porque aqui ficam mais indianos e assim, pessoas que têm mais condições, vêm se reúnem nesse lugar para lançar os melhores fogos de artifício. E hoje eu estou aqui para poder registrar esse momento para vocês, e eu gostaria que vocês ficassem aí e assistissem esse vídeo até o final, tá bom? E vejam só quantas pessoas estão neste lugar, né? Tem muita gente concentrada, não só aqui na parte frontal, assim, como este todo muro, vocês podem ver que está todo lotado. E tem pessoas também que passam com os seus caros a tocar uma música alta, e é aqui onde tudo vai acontecer, ou melhor, o Réveillon vai acontecer neste lugar. Então, fiquem atentos e assistam esse vídeo até o final, tá bom? E neste lugar, o único cheiro que você sente é só de pólvora. Porque tem várias gente que estão a tocar alguns, é o que chamam de foguetinhos, né? Aqueles que não vão para a aula, só que só se usa para fazer barulho. Então, existe tanta gente que está a tocar antes da hora. Isso é normal, acredito que em toda cidade, ou em todos os lugares, acontece desse jeito, né? Então, tem várias gente precipitada antes da hora que estão a tocar esse negócio, né? O teu vizinho já gritou Que eu estou ficando doido do amor Até meu pai já cutucou Melhor amigo já falou E como vocês podem ver aqui, são apenas 23 horas e 30 minutos, né? Mas aqui, cada vez mais, o pessoal vem chegando O pessoal vem tocando, muita coisa Eu acredito que esse é o melhor lugar onde eu possa parar para mostrar o melhor Réveillon da minha cidade Vejam só o tanto de pessoas que cá tem Gente que vem de motorizada, gente que vem de carro Gente que vem de vários sítios da cidade Para esse lugar, para poder registrar o melhor momento, o melhor A melhor virada do ano, né? Vai ser diferente Vai ser diferente Vai ser diferente Hoje tudo vai ser Vai ser diferente Hoje tudo vai ser Vocês podem ver aqui, nos faltam apenas 9 minutos. Eu não sei o que vai acontecer nesse lugar, realmente eu também estou muito ansioso. Mas eu sei que os foguetes não podem vir assim de um jeito muito agressivo, ou melhor, não vai se lançar muito foguete. Isso porque, por causa da pandemia, aqui não houve um evento, lugar esse que era lançado assim, muito foguete. Muitas coisas, mas vamos lá esperar, só vamos lá aguardar. Só nos faltam 9 minutos para a gente assistir o melhor show de foguete. O melhor, o melhor show de foguete da minha cidade, né? Eu sei que não vai ser assim tão surpreendente para vocês, porque em alguns países se lança mais foguetes, mas aqui no meu país não é tão assim top, né? Mas fiquem aí, vamos lá ver, né? O que vai dar, né? E faltam apenas 4 minutos. E todo mundo ansioso aqui. Todo mundo na expectativa da virada do ano. Como vocês podem ver, podem ver, está muito lotado aqui. E vamos aguardar, vamos aguardar. Daqui a nada, vamos assistir o show de foguetes. Faltam apenas 2 minutos para a virada do ano, né? Todo mundo na expectativa. E parece que já começaram a lançar alguns foguetes. Algumas pessoas precipitadas. Faltam apenas 1 minuto. Vamos lá ver o que vai acontecer. Os foguetes já começaram a ser lançados, pessoal. O mundo já está festejado. Uau, que lindo. Vamos ver isso de perto, né? Vamos ver isso de perto. Vamos ver isso de perto. Na marginal de Kelly Manning. Uuuu! Boa entrada! Uuuu! 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 Boas entradas! Boas entradas! Feliz ano novo! Feliz 2000! Feliz ano novo! Boas entradas! Pessoal, vejam só o que está a acontecer agora. Tem um carro ali que está a pegar fogo. Vejam só o que está a acontecer. Um carro está a pegar fogo. E todo mundo quase já se afastou do carro. E eu não sei, não vejo ninguém a tentar apagar. Mas só tem uma equipe de televisão lá à frente. E o pessoal já está a abandonar o carro. Mas ainda tem um fogo lá embaixo, como vocês podem ver. Lá embaixo. É triste isso. Vou ver o carro de lá, como vocês podem ver. E ainda está a pingar fogo. Acredito que já está a pegar fogo todo o carro lá dentro. É muito triste. É complicado. Quase todo mundo já está a se afastar. Porque há muita probabilidade do carro explodir neste lugar. Parece que o combustível já está a sair. O combustível já está sendo derramado. E esse carro, todo mundo já abandonou o carro. Como vocês podem ver ali. Todo mundo abandonou o carro. E o carro já era. Coitado. É lamentável isso. E tem algumas pessoas que ainda estão a lançar a réia. Estão a tentar conter a chama. E é muito, muito triste. Essa situação. Era para todo mundo estar aqui a festejar. Bomberos estão os dois. Não vou estar com o terceiro. O pessoal está a tentar conter a chama. Mas parece que o carro já está todo destruído. Epa! E como vocês puderam ver aí. Triste cenário. Triste situação. Mas... O carro vai acabar pegando todo o fogo, né? Então pessoal. Eu vim aqui para me despedir de vocês. Dizer boas saídas. Boas entradas a todos vocês. Eu já estou me dirigindo para casa nesse momento. Os foguetes já foram todos lançados. E eu já não tenho mais nada a fazer. Aqui. No centro da cidade. Então. Sejam felizes. Que o 2022 seja de sucesso. Muita paz e alegria. E... Muitos inscritos também no canal. Tchau, tchau. Beijos. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau.